A 17ª edição da revista Em Discussão trata do tema Terras Raras. As terras raras são um conjunto de elementos químicos que são utilizados hoje amplamente em produtos de tecnologia de ponta, principalmente. Os celulares, as telas de computador, os carros híbridos, as usinas eólicas, por exemplo, têm pelo menos uns, os 17 elementos de terras raras, que hoje são considerados os minerais do futuro. Bem, nessa perspectiva, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado montou este ano uma subcomissão temporária para analisar o assunto. O objetivo da subcomissão era fazer com que o Brasil não perca mais a oportunidade de deixar de ser simplesmente um produtor de minerais, matérias-primas, para montar toda uma cadeia produtiva e que possa industrializar também todos esses produtos que têm essa tecnologia de ponta embutida. Essa edição da revista traz essas informações, os debates que aconteceram na Comissão de Ciência e Tecnologia com 21 especialistas, tudo isso apresentado com infografias, fotografias de uma maneira bem didática. Toda a economia das terras raras, onde são produzidas, quem são os maiores consumidores mundiais, também está presente na revista, que também pode ser consultada pela internet no site do Senado. Acomissão de Ciência e Tecnologia